Sejam bem protegidos em casa, que esse vírus tenha passado pela vida de vocês de uma maneira branda e se por acaso assim não ocorreu, esteja afetando algum de vocês ou aos seus familiares, eu peço encarecidamente que assim como eu possam fazer uma pequena oração de agradecimento por tudo aquilo que já passaram, por tudo aquilo que estão por enfrentar, seja no auxílio de alguém, seja no auxílio de si mesmo, pedindo que a espiritualidade sempre nos abrace, sempre nos acolha com ternura, com carinho e com amor e que esse mesmo amor que recebemos possa sempre ser expandido para atingir, para chegar ao coração dos doentes, ao coração dos sadios, ao coração daqueles que já não estão mais ao nosso lado fisicamente, mas que sempre em todo lugar possam receber as nossas melhores vibrações. Acolha, Senhor, o pedido de todos, o pensamento de todos, com alegria, com fé e com esperança. Que assim seja. Estamos aqui hoje numa data especial muito importante para a comunidade espírita, que é onde é este comemorado o dia do espiritismo, o dia dos espíritas. Nós vamos saber o porquê dessa data daqui a pouquinho. Mas antes de tudo isso, antes de eu começar efetivamente a minha palestra, temos alguns recados que sempre são dados e necessários aqui para a nossa comunidade e para todos aqueles que possam nos assistir algum dia e de alguma forma por esse canal que é tão prestigiado, o nosso Centro Espírita Chico Xavier. Então, cuidem-se, fiquem em casa. Palestras, como sempre, para aqueles que já nos acompanham por algumas oportunidades. Temos palestras aqui no Chico Xavier, às quartas e às sextas-feiras, às 20 horas, e ao domingo, às 10 horas da manhã. Agora, diante da pandemia, sempre através do Facebook, primeiramente, e depois sendo disponibilizadas através das redes sociais do nosso Chico Xavier, inclusive do YouTube, onde podem estar nos vendo agora. Zé travou aqui. Muito obrigado. Continuamos com o atendimento fraterno, que consiste numa ouvida, numa condição de ouvir pessoalmente aqueles que necessitam, estejam passando por dificuldades, por alguma angústia, através da doutrina e com o apoio dos nossos trabalhadores, fazendo esse atendimento de forma individualizada. agora, por intermédio também do telefone WhatsApp. Olha lá, número 14981336468. Este telefone é disponibilizado de maneira ampla, a todos os horários e a todas as pessoas. E se por acaso não conseguirem atender, deixem um recadinho. Nós temos uma equipe aqui, algumas pessoas que se disponibilizam e são capacitadas a fazer isso de uma forma muito tranquila, muito respeitosa e individual. Podem ligar, podem fazer isso de uma maneira tranquila, que serão respeitados, ouvidos e compartilhados aqui com extremo amor e carinho. Continuamos com a arrecadação das cestas básicas. Temos uma lista de algumas famílias que estão passando por algumas dificuldades financeiras, diante dessa crise, que perderam seus empregos, ou mesmo não estão tendo condições de trabalhar de maneira individual, autônoma. Então, nós sabemos que muitas dores existem no mundo. E a fome é uma que aperta demais o corpo, porque fragiliza também a alma. Então, se vocês puderem, tiverem essa condição, tragam aqui uma cesta básica, ou liguem no telefone de acesso aqui do centro. A Márcia se disponibilizou a fazer esse encaminhamento, essa condição de transmitir. Todos os alimentos que aqui chegam, podem ser deixados durante a semana inteira, no CIPES, que é aqui do lado, que é a nossa grande obra social, e são disponibilizados a todas as famílias que estão cadastradas ali, que sabemos que, de fato, merecem e precisam dessa contribuição. Além dos alimentos, da cesta básica, que pode ser doada de maneira conjunta, pode ser doado também alimentos sortidos. Um pacote de arroz, de feijão, para que, dessa forma, nós consigamos montar outras cestas, ou então complementar as cestas que já estão sendo entregues. Mas existe um item que é muito importante, e nenhuma cesta básica, pelo menos que eu conheça, contempla, que é o leite. O leite que alimenta as crianças, aquelas pessoas que têm dificuldade com uma restrição alimentar, também recebem ali. Então, se puderem doar, somente o leite, ou complementar a cesta básica, também com o leite, recebemos com muito amor, com muito carinho, e entendemos que esse é um caminho da nossa regeneração e da fraternidade como um todo, para abraçar aqueles que mais precisam. E que, graças a Deus, possamos ser nós essa ferramenta de entrega e de auxílio. Material, e, claro, imaterial diante de todas as nossas boas vibrações e orações. O bazar. Infelizmente, o bazar está fechado diante dessa pandemia. Não podemos atendê-los, disponibilizando as roupas pelo critério de um valor simbólico. Por enquanto, estava a cinco reais, não sei como vai se manter isso, mas é uma forma de recebermos também e esse valor ele é usado para a manutenção aqui do nosso centro e, eventualmente, também complementar alguma necessidade daqueles que nos socorrem. E, é claro, a doação das roupas ela é feita uma triagem, uma limpeza e alguns pequenos reparos quando ali assim precisa para serem vendidas ou doadas aqueles que chegam até nós e precisam dessa condição. Acabou. Muito bem. Agora, vamos entrar na minha palestra, mas antes disso, mais alguns recadinhos. Vamos lá. Não? Está chegando? Chegou. Muito bem. Vamos lá, então. Hoje, como eu falei para vocês, é comemorado o dia dos espíritas, uma lembrança que eu não sabia e alígia carinhosamente e com o cuidado de sempre, nos trouxe a informação que foi decretado o dia do espírita hoje. Então, parabéns a todos os espíritas, todos aqueles que comungam conosco dessa doutrina que é tão relevante a nós e traz essa alegria de entendermos a vida além da vida ou uma continuidade mais ampla de toda a nossa vida. E por que isso? Porque hoje também se comemora o lançamento do livro dos espíritos. 18 de abril de 1857 foi lançado o primeiro o livro dos espíritos, que é o marco na nossa doutrina editada ali, codificada por Allan Kardec e que vem trazer hoje para a gente a base de toda essa doutrina. É um dos primeiros dos cinco livros das obras básicas que vem reunir ali através de perguntas e respostas a grande base da codificação do que é o espiritismo. Os conceitos morais de Jesus e as dúvidas que pairavam diante de algo que era novo ainda. Que ali então se formou a nossa doutrina em sua base filosófica, científica e por último religiosa. Contemplando todo um arcabouço de uma nova doutrina, de um novo saber. E aí se vocês prestarem atenção na questão do slide aqui que eu fiz que eu gentilmente peguei da Feb. Ali está a edição agora atual lógico com a face ali de Kardec mas se vocês prestarem atenção tem um pouquinho mais antigo ali que seria a cópia do original. mas os mais atentos poderão ver ali que a primeira edição de 18 de abril de 1857 e a que eu trouxe é um pouquinho mais antiga 1860. Sim, existiram duas edições a primeira com 500 em uma questões que foram respondidas apenas até onde eu estudei pelos médiums que pairavam ali ao redor de Allan Kardec que se resumiam à França. E depois isso foi ampliado diante do conhecimento de toda uma outra comunidade e foi ampliada para uma segunda edição que hoje conta com 1019 questões. E aí também com correspondências nessa amplitude que Kardec viu consultando outros médiums de outros países. E nessa condição foi ampliar revisada e ampliada hoje contando com suas 1019 questões me confundi mas eu creio que seja 1019 questões então é algo que para nós é algo muito importante é uma data que merece ser comemorada e hoje em dia também como dia do espírita aqui no Brasil. E abril é uma data muito especial para nós aqui do Centro Chico Xavier porque é o mês de nascimento de nosso patrono Francisco Cândido Xavier carinhosamente adotado como Chico Xavier um cisco como costumava se referir e se denominar e nessa condição nosso centro aqui como Chico também faz novas primaveras agora em 2021 fazemos 10 anos 10 anos dessa inspiração dessa formação desse local onde abençoadamente somos recebidos e carinhosamente podemos espalhar a doutrina espírita através de todos os lugares de todas as formas e podemos efetivamente trabalhar os trabalhadores que aqui tiveram o meu abraço o meu carinho e a Chico nosso eterno respeito e amor pessoa que dedicou-se por toda uma vida ao espiritismo ao próximo e trouxe um legado e deixou uma história que ricamente temos orgulho de compartilhar o maior brasileiro de todos os tempos foi eleito não por pouco mas por muito da obra e muito da contribuição que trouxe generosamente a nossa atual situação a gente fala assim muito de pessoas que vieram antes mas é um prazer enorme saber que ele participou do nosso tempo ser nosso contemporâneo e assim como Divaldo que hoje em dia ainda nos abençoa com suas palavras com seus ensinamentos é alguém que marcou profundamente a nossa história e trouxe por mais de por mais de quatrocentas obras uma riqueza de detalhes de tudo de tudo aquilo que nós podemos aprender e colaborar com o nosso com a nossa evolução então parabéns né ao nosso centro Chico Xavier parabéns a Chico Xavier pelo seu nascimento abril é uma data valiosa e são muitas histórias são muitas falas muitos textos que de fato pode preencher uma vida toda ou regala a mais de uma vida né são obras que vão ficar pra eternidade e eu gosto de ver Chico Xavier com um modo de espelhar o espelho que traz pra esse centro uma continuidade incansável do João Previdelo vejo Chico e João Previdelo vejo Chico também na Viviane e minha companheira pelo carinho pela dedicação vejo Chico também no Zé Augusto que está me apoiando aqui hoje por saber ouvir por saber compartilhar vejo Chico também na doçura de Divaldo e da nossa de sua esposa aqui da Isaurinha que fez aniversário parabéns mais uma vez Isaurinha em ter um olhar carindoso e de amizade vejo Chico também na Marcinha que sempre se dispôs e sempre se colocou muito à frente em relação à materialidade de transmitir que é responsável por recolher as cestas básicas e partilhar enfim vejo Chico Xavier em todos os trabalhadores daqui e que eu possa ser pelo menos um cisco dele em meio a todos então que sejamos um pouquinho de Chico Xavier e muito de Jesus Cristo durante toda a nossa vida e para começar efetivamente a minha palestra com o tema né de ouvir o silêncio e para começar nada melhor que a psicografia de Chico Xavier através de Meimei o silêncio ajuda sempre quando ouvimos palavras infelizes quando alguém está irritado quanto a maledicência nos procura quando ofensa nos golpeia quando alguém se encolheriza quando a crítica nos fere quando escutamos a calúnia quando a ignorância nos acusa quando o orgulho nos humilha quando a vaidade nos provoca o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e se espera o tempo Meimei para aqueles que conhecem a doutrina espírita é um é de uma gentileza de um carinho muito grande e essa fala dela vem abrir a minha palestra porque devemos entender o silêncio também como ponto de finalizar uma discórdia que acaba em você toda briga toda a irritação como bem lembrado no texto né a irritação a infelicidade o ódio que não passe de você e que você também não precisa segurar contigo seja a pessoa que eleva todos esses problemas que recebe que pondera que compreende um momento do outro a fragilidade que ele tem e de alguma maneira vem lhe atacar de alguma maneira a raiva o ódio o desespero que chega até você ou que descarregam até você muitas vezes não é uma maneira de te ofender não é uma maneira de querer te humilhar às vezes sim mas pode ser também a questão de querer se livrar desse problema de estar doendo tanto que em vez de procurar uma solução ele quer transpassar ele quer te entregar e assim como um presente que se por acaso lhe ofertarem e você recusar o presente não é seu é de quem é de quem é aquele que tentou lidar então seja você o silêncio a fim de não propagar essa onda de ódio essa onda de desrespeito essa onda negativa seja o seu silêncio a oração necessária para aquilo que tanto machuca cesse pare termine então que possamos compreender o silêncio também como um instrumento de paz como um instrumento como um ponto final a toda sentença que fere que tem ali o fim silencie e em vez do ódio entregue a paz e aí essa tela branca é muito importante para o desenvolvimento do que eu entendi com o silêncio e aí discutindo apresentando um pouco do que do que eu venho trazer para vocês eu conversando aqui com as minhas filhas perguntei que cor tem o seu silêncio e elas tem 12 anos uma riqueza de amor de pureza fantástica não é porque são minhas filhas não mas também porque são e aí eu com a alaboração muito gigante né também da mãe também da avó que está com ela que cuida efetivamente delas durante o dia e eu tenho que reconhecer que ela também tem um amor fantástico né um carinho enorme e quando a gente tem ainda essa pureza dentro de nós e a maldade ainda está um pouquinho longe entendemos que o silêncio é branco é paz mas muitas vezes o silêncio também ele pode ter outras cores e pode não ser tão branco assim né e pode ter um azul um azul que também espelha paz um azul de um oceano calmo mas pode ser um oceano também tumultuado e o seu silêncio também pode ter outras cores ser negro ser preto ser vermelho um vermelho de ódio um vermelho de amor pode ser multicolorido de uma insensatez de uma paz que você não consegue ter de um turbilhão de emoções de problemas mas pode ser colorido também como um arco-íris que em todas as cores se espelha se fortalece e respeita uma cor não entra dentro da outra e sempre brilha a trazer esperança a paz e nessa condição temos que entender que tipo de silêncio você tem hoje e que tipo de silêncio você quer ter é o silêncio que nos eleva a Deus ou é o silêncio que nos encontramos sozinho e aí depois disso depois desse silêncio eu acho que tem um passinho a mais no seu desenvolvimento que é ver o invisível é ver aquilo que não conseguimos enxergar com os olhos em ver aquilo que está longe da nossa pupila e aí conseguimos ver no outro também a paz a caridade o ódio dos transtornos mas ver que além disso existe também o ver aquilo que só conseguimos sentir o amor a caridade a paz e por que não aqueles que são médios extensivos ver os espíritos ver os anjos ver os santos ver outras vidas que possamos ouvir o silêncio e ver o que os olhos não mostram que possamos ver o invisível e trazemos aqui Chico Xavier por que não mais uma vez se não a vida toda em suas falas em suas frases em suas ideias eles nos trazem também a questão do silêncio o mais difícil é ajudar em silêncio amar sem crítica entender sem reclamar a aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência e é justamente Chico consegue condensar e trazer com com extrema doçura e caridade lições tão grandes e tão difíceis de se aprender e se nós vamos analisar tudo aquilo que ele nos traz nós entendemos ali ajudar em silêncio e o que quer dizer isso ajudar em silêncio que tua mão esquerda faça o que a direita não veja não propague ajude ajude sem querer aplausos estenda a mão sem querer reconhecimento acolha o próximo sem retribuição isso também é um silêncio que nós temos de nós o silêncio da vaidade em que possamos mandar fazer-la calá-la né deixar-la quieta em silêncio qual a medida do seu silêncio em querer se mostrar em querer se um vai descer silencia o grande prêmio que tu fazes não é para o outro é para contigo então grande agradecimento o grande amor de vontade de alegria e de paz venha nesse momento agora do seu silêncio de se encontrar de se tocar de se reconhecer esse reconhecimento pode ser dolorido também porque temos muitas sombras dentro de nós carregamos toda uma questão de nossos antepassados de lutas de glórias mas também de dores de escassez e é preciso entender que esse silêncio também aplaca dores de todos os outros na qual temos o compromisso de educar de elevar o silêncio muitas vezes é aquilo que nos falta é aquilo que não nos deixa progredir e eu gosto muito da frase já repeti em várias palestras que eu digo que muitas vezes a paz que você procura está no silêncio que você não faz é algo que é muito profundo a mim pelo menos eu não sei se consigo transmitir pra vocês com propriedade toda essa situação mas às vezes falamos demais gritamos demais temos ali uma condição de não calar em querer levantar a voz em querer mostrar aquilo que pensamos de uma maneira contundente em não deixar o outro falar é criar barulho em vez de som cria essa discussão em vez de conversa então o silêncio também é um modo de exercitarmos a nossa escuta ativa entendermos o que o outro fala entendermos o que ele quer nos dizer o parar pro outro falar pra que educadamente o outro também tenha essa condição de nos ouvir e também silenciar e aí em vez de uma discussão em vez de barulho você tem conversa você tem entendimento você tem a possibilidade do desenvolvimento uma conversa é isso é você entender o que o outro quer falar e que o outro entenda aquilo que você quer dizer é aí que mesmo divergentes nessa condição de não entender o que o outro fala mas compreender o que o outro quer dizer é você conseguir mesmo discordando ver a necessidade que o outro tem quais são as suas razões quais são os seus motivos o porquê o pra quê e às vezes ele te convence às vezes você o convence ou às vezes apenas se compreendem sem precisar necessariamente se mudar se amoldar mas de fato conviver e nesse mundo de fato temos essa necessidade de compreender o outro para que mesmo não o entendendo de fato a sua completude podemos conviver em paz podemos ter ali um minuto de sanidade e hoje em dia é algo que se nós formos ver para que servem as religiões se não para nos aproximar e muitas vezes guerras e conflitos e disputas e justamente por essa condição de não silenciarmos e queremos imprimir a nossa convicção diante da religião e da convicção de outro isso não é possível como entender que uma religião prega a destruição da outra algo está errado o que não está certo se a religião é uma condição de religação de religar o homem a Deus o homem a Cristo temos que entender que se a base é boa o resultado os elementos que a compõem também devem ser é claro existem religiões que não são religiões que não querem se religar como é o sentido da palavra religião a Deus e aí é uma pseudo religião mas mesmo assim em vez de imprimirmos o ódio a dor é preciso entendermos o que é e para que serve e por que está ali e aí o mal ele se consome em si mesmo e temos que entender que o bem sempre vai existir sempre vai se elevar sempre vai vencer precisamos nos conectar ao silêncio para nos libertar das memórias dolorosas do passado das expectativas ansiosas do futuro e aí alguns podem classificar como o passado a depressão e como o futuro a ansiedade duas doenças muito sérias muito fortes e consomem o homem seja por não conseguir se perdoar pelos erros que cometeu no passado seja pela pela expectativa que lhe consome a vida diante do futuro que não não lhe deixa o travesseiro ser confortável e são doenças que muitas vezes não se consegue ver nesse ponto também são discriminadas também incompreendidas e aí essa incompreensão vem também como veneno a piorar um quadro a piorar uma situação e o silêncio vem no sentido de trazer a nós essa compreensão também e complemento nos concentrar silenciosamente no presente do nosso agora nos permite viver conscientemente o hoje e construir o nosso feliz passado do nosso futuro o que eu quero dizer com isso o início dessa palestra já é o meu passado e daqui algum quando eu terminar nessa palestra no futuro e eu puder olhar para o passado do que eu acabei de fazer eu terei paz no coração ou pelo menos espero ter espero transmitir para vocês uma bela mensagem então que possamos agora construir fatores construir a nossa história para que no futuro possamos ter a paz que queremos a paz que conquistamos mas mesmo Jesus Cristo não teve paz mesmo Jesus Cristo que veio esse mundo trazer toda uma nova visão todo um novo entendimento do que seja o melhor essa evolução para o mundo material e para as pessoas também se sentiu só nessa condição disse meu Deus meu Deus porque me abandonaste e ali na crucificação como homem e a dor era tão forte tão lancinante que não conseguiu compreender a elevação de um espírito que é gigantesco porque se fez homem porque estava como homem e também se sentiu abandonado mas também foi no silêncio nesse silêncio da dor que conseguiu entender a Deus que também conseguiu entender o propósito daquele momento é lógico que ele já sabia é óbvio que o conhecimento dele suplantava era muito maior que o que estava passando ali mas a dor era muito forte e logo depois da compreensão e muitas vezes é esse o momento poucos minutos poucos segundos para você recobrar a consciência e logo em seguida ele disse pai perdoa-vos eles não sabem o que fazem entendem muitas vezes o nosso motivo de desespero o nosso motivo da raiva de entender impossível é um momento é apenas um trecho em que nos sentimos abandonados e logo depois ao silenciarmos ao ver ao conseguimos enxergar o que seja esse momento em relação a uma vida e a nós espírita toda uma vida de entendermos que toda essa nossa vida seja apenas um instante diante do infinito e que a nós soma-se há anos e aí um peso grande dessa carga material que temos dentro de nós precisamos silenciar precisamos entender aonde estamos como estamos por que estamos e nessa reflexão temos o ponto de respirar tirarmos a cabeça para fora da água entendermos que se não batermos o pé não mexemos os braços a morte é certa nos avocaremos diante da imensidão que parecem as dores que aquele momento parece ser tão grande mas da mesma maneira se olharmos para trás vamos ver que já estivemos desesperados em outras situações e hoje em dia estamos numa condição muito melhor ou hoje até pode ser esse pior momento da nossa vida mas tudo passa tudo passará não há dor que dure para sempre e nem felicidade que seja até mais ou menos isso que chega nos trouxe mas o pensamento é esse então o silenciar diante da grande provação e silenciar da grande alegria também é necessário a compreender o momento a compreender que isso também passará mas só o clamor por ser atendido não basta pois fé sem obras é morta é como o agricultor que ara a terra mas não planta a semente vir ao centro estudar as obras ler o evangelho compreender a codificação ler a bíblia o corão o que seja da sua doutrina da sua religião só o ler e decorar não vai te levar não vai fazer com que você exercite que você evolua é preciso mais que isso é preciso trazer pra si o conhecimento exercitar isso por mais que você primeiro entenda pra depois compreender é preciso exercitar às vezes você entenda que não seja capaz de fazer isso que não tenha tempo para isso que livros são difíceis de compreender de ler mas você já colocaram na experiência de fazer tudo aquilo que vocês tem pra fazer diariamente e ver que se tornou um hábito muito fácil tudo aquilo que exercitamos tudo aquilo que nos empenhamos em fazer ou rotineiramente fazemos se torna fácil se você ler uma página por dia de um grande livro no ano você já vai ter 365 páginas mas temos a ânsia de assim que pegamos uma obra folheamos temos o deleite ali de fazer isso com uma gana muito forte e se impressionar e trazer isso com uma força muito grande mas muitas vezes abandonamos porque a vida nos impõe outros caminhos outras atitudes deixamos exercitar aquilo e às vezes passa uma semana passa um mês compra outro livro e vê outros filmes nesse ano que você poderia ter lido 365 páginas você tem uma pilha de outros compromissos não cumpridos então é preciso como agricultor semear a semente e é preciso ter uma fé ativa buscar edificar e exercitar a sua crença não apenas tomar conhecimento mas fazer disso uma sabedoria tornar o saber vivo e não é apenas uma condição de não fazer o mal esse é o primeiro passo o segundo é fazer o bem e de que maneira vamos fazer isso muitas vezes deixamos de exercitar essa condição simplesmente porque não conhecemos a partir do momento que conhecemos adquirimos a responsabilidade de fazermos e a partir do momento que temos a responsabilidade temos a capacidade por já termos entendido a lição de exercitar e fazer da prova a lição e da lição a ascensão e aí nessa condição sermos luz eu um jardineiro divino as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos e aí nessa condição do silêncio muitas vezes temos que a dor seja o maior incentivador das nossas orações da nossa quietude da nossa condição de silenciar e aí como a foto ali nos nos inclina ao pensamento entendermos que só no desespero buscamos a Deus buscamos as orações buscamos a redenção dos nossos pecados e nossas dores pecados por favor compreendam de uma maneira mais ampla das nossas faltas da nossa intranquilidade muitas vezes dos nossos erros então meus amigos é preciso entender que assim como ler uma página por dia e conseguir terminar um livro é preciso orar conversar e se comunicar com seus mentores com seus amparadores com Jesus com Deus com santos aí dependendo da sua religião mas buscar essa afinidade e essa afinidade que se conduz que se traz que consolida que se realiza em todos os dias não buscar o silêncio simplesmente por não achar uma saída mas buscar o silêncio também por aprimorar a saída que já encontrou por entender aquilo que lhe é o caminho então silencia também na alegria e tem o hábito de silenciar para buscar essa conversa íntima com Deus para que essa conversa seja de fato de um amigo para um amigo e não de alguém tão distante da qual tenho que me ajoelhar a chegar até ele mas entender que ele está dentro de nós está dentro do outro que a centelha divina que nos criou ela brilha para todos em todo momento alguns estão um pouquinho mais apagadinha mas é preciso dia a dia pegar sua flanelinha e fazer brilhar a tua luz imagina que você tem dentro de si uma pequena estrela uma estrela que às vezes pode estar empoeirada outras vezes pode estar na sombra pode estar sujinha mas pega o teu paninho da oração o teu paninho da prece e dá um brilho nela todos os dias em silêncio para que você possa escutar a voz de Deus para que você possa escutar a voz dos seus mentores a voz daqueles que lhe guardam dos amigos espirituais daqueles que foram à frente para também poder lhe receber silencia ouça aquilo que querem lhe dizer se aproxime faça disso um bom hábito veja Deus como um grande amigo e uma amizade ela se constrói dia a dia com cumplicidade com carinho com amor no silêncio podemos ouvir a voz de Deus para que o barulho do mundo não nos atrapalhe dilatados recursos nas mãos a serviço de uma cabeça sem rumo constituem tesouros nos braços da insensatez assim como a riqueza sem orientação é navio a matroca no mundo íntimo a vontade é o capitão que não pode revelar o mister que lhe é devido isso é um pensamento do livro Pensamento e Vida de Chico Xavier e é um livro que eu recomendo a todos a leitura são vários pensamentos ali de Emmanuel que adoro gosto muito que ali é o grande orientador espiritual de Chico Xavier e justamente é essa condição que popularmente o pessoal nos diz cabeça fazia oficina de quem não presta e aí entendemos que aquele que se refere também não existe porque temos dentro de nós nossas sombras temos dentro de nós os nossos pesadelos e é preciso levar luz então entendemos que a riqueza pode também ser uma perdição mas pode também ser o auxílio um instrumento para que mais se faça para o auxílio de muitos para a redenção para o encaminhamento de outros com o ócio também às vezes é uma mola propulsora 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 de propulsão de propulsão a nossa criatividade também nos afeta diante de muitos barulhos que podemos ter para a nossa falta de capacidade de silenciar então entendemos meus queridos que todas as ferramentas que são colocadas em nossas mãos são potenciais motivadores da nossa elevação mas também podem ser mal utilizadas nos encaminhar para um caminho de perdição cabe a nós ao nosso livre arbítrio fazer delas a melhor ferramenta lapidá-la afiá-la ou deixá-la enferrujar a escolha é nossa está em nossas mãos e é preciso assim entendermos que a todos é dado a possibilidade do caminho e o caminho é sempre de elevação é sempre de graça porque a lei é de progresso para encontrar o bem e assemelhar-se à luz não basta admitir-lhe a existência é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor não podemos deste modo plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança e é isso que eu venho dizendo para vocês tudo aquilo que é nos colocado os caminhos que são dispostos a chegar a uma finalidade é preciso aproveitar é preciso ter em mente essa condição de entendermos o que podemos fazer o que estamos aonde estamos aonde iremos e o que seremos regamos a vida com a luz luz que faz germinar a semente e crescer a planta a planta que bem cuidada alimenta muitos é impossível uma pessoa só comer todos os frutos de uma grande árvore e aí vem também a partilha em você poder distribuir muito daquilo que você tem e saciar a fome saciar a sede seja do que for do material do espiritual tenhamos dentro de nós essa capacidade de florescer o que há de melhor em nós e podemos também colaborar com o florescimento dos outros porque o germe a luz está em cada um Deus está em todos não é possível que Deus nos criou e sejamos outra coisa se não parte dele mas e o mal é que ainda não entendeu o bem mas o bem está nele é só uma fase é só um caminho pode perder uma encarnação sim mas sempre vai ser aprendizado como caminho de entendimento para um bem maior e para o desenvolvimento sejamos luz além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto e necessário que nos que nos atenhamos ao prazer de servir o trabalho ação transforma o ambiente o trabalho o serviço transforma o homem então que possamos nos empenhar também nessa condição de entendermos que não devemos atender apenas a obrigação mas atender também aqueles que não podem nos pagar ou melhor nos pagam de outra forma de outro modo com outra moeda e a riqueza que se busca aqui neste mundo não é a riqueza que levamos para a nossa vida entendemos que o servir também é uma condição de nos enriquecer de nos engrandecer possamos sempre e em todo lugar crescer um pouquinho e deixar o local ou a pessoa que encontramos melhor do que a encontramos e também possamos receber dela o que melhor conseguimos enxergar o que melhor podemos ouvir e o que melhor podemos ver e aí finalizando um pensamento que a mim é muito generoso e sintetiza tudo aquilo que já conversamos tudo aquilo que já pude trazer para vocês de uma maneira muito simples diante da minha perspectiva mas espero que tenha colaborado um pouquinho na visão de vocês que eu vou ler aqui cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver ou mais claramente cada um de nós apenas pouco a pouco ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito e o que isso quer dizer que de pouco a pouco passinho a passinho tijolo a tijolo construímos o nosso império construímos a nossa vida e o nosso desenvolvimento é preciso entender que a cada um que a cada pessoa está no desenvolvimento está no limite que ela possa enxergar cabe a nós colaborar com o seu desenvolvimento e assim aprendermos também um pouquinho para nós porque muito daquilo que eu entrego é muito daquilo que também recebo é sempre uma mão dupla aquilo que se dá e aquilo que se recebe se você entrega muito ódio o ódio receberá se você entrega muita compreensão compreensão terá se entrega muito amor paz fará então que possamos espalhar espalhar esse amor que possamos entender esse amor e entender que a evolução ela é gratativa gradual e não vem aos saltos lembra no meio da palestra em que disse se lermos uma página de um livro por dia em um ano teremos 365 páginas possivelmente podemos acabar uma obra ou quase finalizá-la mas esse não é importante o importante o importante é o aprendizado o importante não é ler muitas páginas é compreender a mensagem que elas nos traz a obra que ali escolhemos seja feita o propósito seja cumprido e temos muitas várias centenas de encarnações e em cada uma delas construímos o nosso caminho o nosso caminho a um mundo melhor de regeneração a um mundo melhor de um planeta mais feliz a compreensão do que já erramos a definição de onde queremos chegar e a compreensão de que dias melhores virão e que se eu pude dentro do meu livro da vida colocar uma vírgula diante de um raciocínio errado é uma vitória se eu conseguir construir uma palavra diante de um aprendizado é uma vitória se eu conseguir escrever uma página inteira é uma vitória mas se eu conseguir escrever uma obra um livro será uma evolução então não importa você terá de acordo com a sua evolução o patamar do teu horizonte e à medida que chegarmos cada vez mais alto enxergaremos cada vez mais com amplidão e só Jesus e acima dele só Deus tem a plenitude e a capacidade de enxergar o tudo que possamos meus amigos silenciar o nosso coração para que possamos entendermos mais do que buscar o entendimento do outro e essa é responsabilidade dele que possamos nos silenciar e nos entender nos compreender essa é a nossa tarefa esse é o nosso destino essa é a página esse é o capítulo esse é o motivo da nosso livro da vida que possamos compreender que possamos evoluir que possamos ser mais felizes e estarmos em paz muito obrigado por ter me ouvido muito obrigado por estar aqui presente comigo seja agora seja amanhã e eu quero trazer para vocês agora para fechar alguém que amo demais para fazer uma oração para a gente que sempre tem lindas palavras e eu tenho absoluta certeza que hoje não será exceção Viviane minha companheira minha namorada meu amorzão vai trazer agora vai trazer para a gente esse encerramento tenham todos um excelente domingo uma excelente vida de paz bom dia a todos que possamos nesse momento inspirados pelas palavras do Luciano aprendemos a mais ouvir do que falar a mais entender do que querer explicar nesse momento tão necessário do planeta em que precisamos praticar a alteridade o altruísmo a empatia e nos solidarizar que nesse momento a espiritualidade maior possa nos trazer a acolhida necessária para que numa fala mansa suave quase silenciosa possamos aquietar os nossos corações serenar nossos pensamentos e ouvir a nossa voz interna sempre sabiamente vinda do coração para que a mansidão tu sabe o tempo nos dê lucidez nos dê discernimento nos dê amor nos dê alento nos dê compreensão que a doçura que a doçura da chuva que cai do céu mansa que molha a terra no equilíbrio perfeito que o vento suave que refresca nos dias quentes que o sol da manhã nos dias mais frios que a flor que amorosamente lentamente se abre possam nos fazer entender que tudo tem seu tempo e esse é tempo de olhar para dentro de nós de limparmos os barulhos externos e internos e confiarmos na força maior que nos faz e nos conduz na jornada evolutiva que o amor dos animais que o amor das crianças que o amor de quem nos ama genuinamente possa nos suprir e alimentar quando tudo estiver barulhento para que possamos encontrar o silêncio e por meio dele no tempo certo recebemos as intuições as elucidações a força e a coragem para seguir que nesse momento de grandes transições e inquietações o silêncio sustentado no amor seja um sábio amigo que por meio dele possamos sempre sentir Jesus e Deus que habita em nós que hoje seja um dia manso sereno de amor e paz a todos nós num domingo de alegria de respeito de silêncio ou de luto mas que tenhamos a paz como sempre presente em nossa jornada um feliz domingo a todos muito obrigado pela presença de cada um e que o mestre Jesus nos inspire sempre gratidão a todos uma ótima semana